Atenção emissoras, forma-se neste momento A super rede de rádios para a retransmissão do programa A conversa é com a Sério Trindade Alegria! Que maravilha! Obrigado Senhor Jesus por permitir que eu esteja aqui nesse primeiro de novembro Único! Nunca mais haverá, você sabia? Nunca mais haverá um primeiro de novembro de 2023 Então vamos viver intensamente, vamos fazer aquilo que a gente planejou Vamos pensar positivo e partir para cima, afinal de contas Tudo que a gente está vivendo agora é maravilhoso, é uma maravilha do nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado meu Deus! E a você que já está aí com o seu radinho ligado Que bom! Eu estou feliz demais de estar aqui na sua companhia De fazendo companhia, na casa, no trabalho, na roça Você cortando as estradas, o meu querido Maranhão Obrigado pela carona aqui na boleia do seu caminhão Eu sou muito mais feliz Você entre um município e outro Cuidado, volte para casa com felicidade Com alegria a tua família está te esperando E eu também Obrigado! Obrigado mesmo Por escolher esta emissora e estar aqui conosco a partir de agora Conectando 49 emissoras, mais de 100 municípios comigo a partir de agora Muito mais do que só esperando informação A gente tem uma conexão emocional Obrigado! Sempre espere ter sucesso e nunca pense que conseguiu o seu assédio Epa! Quem é esse cara, meu irmão? Rapaz, não jogue no peito não, o que que é isso? Sempre espere ter sucesso e nunca pense que conseguiu Quem é esse cara? Thomas Arnold Ele foi um historiador e professor inglês Thomas Arnold Entre 1828 e 1842 Esse cara dirigiu a Rugby School Na cidade de Rugby, na Inglaterra E se tornou o primeiro diretor de uma escola pública A introduzir esportes ao processo educativo dos alunos Que até hoje o mundo inteiro pratica Olha como esse cara foi importante Thomas Arnold Sempre espere ter sucesso a série E nunca pense que conseguiu Atenção rede de emissoras Está entrando no ar Programa A Conversa com A Célio Trindade A Conversa com A Célio Trindade Jornalismo responsável Moderno e com foco apenas no que é essencial da informação Programa A Conversa com A Célio Agora no seu rádio Vamos começar essa quarta-feira Trazendo aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão Senhor Marcelo Tavares Explicando o que é que o Tribunal de Contas do Estado encontrou em 63 municípios Que mantém escolas em tempo integral Esses municípios obviamente recebem dinheiro do governo federal Para manter essas escolas porque em nível de município não dá Eles não suportam, pelo menos é o que todos os prefeitos alegam E estes recursos também precisam de participação do Estado, do município e do governo federal Por isso o Tribunal de Contas do Maranhão está na fiscalização E o seu Marcelo Tavares vai nos explicar agora Que visitando em loco Os 63 municípios que dizem ter e manter Escolas públicas em tempo integral Encontrou diversas irregularidades Sendo já aplicados só este ano Algo em torno de 200 milhões de reais Nestas escolas E ele vai nos dizer agora Que tipo de irregularidade o Tribunal de Contas do Estado acabou encontrando Ele disse que Pouquíssimas ou pouquíssimos municípios Mantém essas escolas realmente funcionando em tempo integral Mas existe uma válvula de escape Ainda que eu município não mantenha minha escola em tempo integral Eu preciso pelo menos provar Que eu estabeleço diariamente E aplico as famosas atividades complementares Porque a lei federal também permite isso É uma escola de tempo integral? Ela está aqui como tempo integral? Sim Cadê? Ela funciona realmente no horário pré-determinado De 7 da manhã às 5 da tarde? Ou seja, outro horário? Não, senhor, seu Marcelo Tavares Então cadê as atividades complementares Aqui que o governo federal exige O Estado, o município Para que vocês utilizem essa verba integralmente Há um prazo já em andamento Para que esses municípios se expliquem 63 escolas estão nessa enrascada Descoberta pelo TCE Fale, seu Marcelo Tavares No primeiro momento Nós procuramos as escolas em tempo integral E nós encontramos pouquíssimas espalhadas pelo Estado Nós temos municípios que mostraram 63 escolas E nós não encontramos nenhuma dessas 63 escolas Funcionando em tempo integral Só que a legislação permite a esse município Que não seja só escola em tempo integral Mas atividades complementares Então nós abrimos Nós vamos fazer apuração de cada um desses municípios Nós temos vários conselheiros Então esses municípios têm um relator específico E eles estão sendo Dada a oportunidade de apresentar a defesa E que eles mostrem quais são as atividades complementares Que estão executando com esse recurso adicional Que é recebido do governo federal Porque deve ter recursos da União, do Estado e dos municípios Então existe a atribuição do Tribunal de Contas do Estado Nessa fiscalização e nós faremos a nossa parte O presidente do Tribunal de Contas do Estado também disse Falou, né? Sobre o que que vai acontecer com os gestores Que não estiverem aplicando devidamente Os recursos que recebeu Específicos Recursos específicos Para A manutenção dessas escolas de tempo integral Então se aqui no seu município Existe uma escola de tempo integral O Tribunal de Contas do Estado Está dizendo que tem coisa errada Não é mesmo, seu Marcelo? O que que vai acontecer com eles? Olha, nós, os gestores serão responsabilizados Isso já está sendo feito Na medida que já foram abertos vários procedimentos De fiscalização Provavelmente teremos também a atuação Do Ministério Público Estadual E do Ministério Público Federal Na responsabilização dos gestores Que tenham cometido essas irregularidades Uma outra coisa que o Tribunal de Contas do Estado Diz que vai fazer ainda este ano Além de fiscalizar essas 63 Finalizando, né, já O processo de fiscalização dessas 63 escolas Que eram para estar funcionando Em tempo integral Mas ficam aí enrolando Tentando enrolar Na aplicação dos recursos É o EJA Essa educação de jovens e adultos Que também é outra forma de enrolação De prefeito ruim Prefeito enrolado Prefeito fraco Prefeito pilantra O Tribunal de Contas do Estado Está de olho nesses prefeitos pilantras E agora também Segundo o senhor Marcelo Tavares Vai dar uma fiscalizada Agora em novembro Desses que também Dizem estar com suas salas Cheias de jovens e adultos Estudando Aquela modalidade geralmente Noturna, né Para quem não tem muito tempo Ou perdeu A oportunidade de estudar No tempo certo Por razões outras Esse é o EJA Também é alvo Existem recursos específicos Para aquilo ali E muito prefeito Prefeita pilantra Do Maranhão Acabam burlando ali Para mal aplicar os recursos Fale-se o Marcelo Tavares Presidente do TCE Concluímos agora Essa fiscalização Nas escolas em tempo integral Ou atividades complementares E faremos nos próximos dias Uma ampla fiscalização no Estado Na educação de jovens e adultos Tem município que tem Uma grande parte Da sua população Matriculada Na educação de jovens e adultos Que é uma educação complementar Geralmente à noite E que nós queremos saber Se essas turmas existem E como o crescimento Foi muito grande De um ano para o outro A chance de nós Encontrarmos problemas Infelizmente É bastante razoável Então nós vamos Concluir essa fiscalização agora Da educação de jovens e adultos Faremos uma entrevista coletiva Ainda neste Provavelmente no mês de novembro Para que a gente possa Dar conhecimento amplo A sociedade Do que está sendo feito Com o recurso da educação No Maranhão Porque a gente fala muito Em pobreza do Estado Eu acho que a gente Combate a pobreza no Estado Primeiramente aplicando bem Os recursos que já existem Se alega muito Falta de recurso Falta recurso Não tem recurso para isso Não tem recurso para aquilo Primeiro a gente tem que aplicar Bem o recurso que está aí Então o Tribunal Será extremamente Atuante na fiscalização Da correta aplicação Desses recursos Na área da educação Neste ano No ano que vem Vamos continuar olhando Para a educação Mas vamos ampliar Para as outras áreas Ainda este ano Também vamos iniciar Uma ampla fiscalização Sobre os lixões Municípios que ainda tem Muitos lixões a céu aberto Que a legislação Não permite mais O Tribunal também Será muito atuante Dessa fiscalização Municípios e de órgãos do Estado Muito bem Palavras do senhor O presidente do Tribunal Do Tribunal de Contas Do Estado Marcelo Tavares Vamos aguardar Viu seu Marcelo Tem que acochar Prefeito ruim aí Rapaz Tem prefeito Nesse estado Que não pode ver dinheiro Faz tudo errado Mas quando é Para ficar com dele Ah meu amigo Faz tudo certinho O Maranhão e o Brasil São destaques No programa A conversa É com a sério trindade Em nome do Natalzão Premiado Ciclemotos E loja dos parafusos Atenção você que está aqui Em Codó E está precisando De parafusos Para carro, caminhão Tratores Ferramentas Chaves, macaco hidráulico Disco para lixadeira Mangueiras Pneumáticas Mangote para água E combustível Aqui a gente tem Correia para motores De carros Máquinas e indústria Aqui a gente tem Barra rusqueada Varetas e soldas Alumínio e inox Em geral Aqui a gente tem Tudo isso E muito mais Venha para o mundo Dos parafusos Ah sério Eu estou querendo A minha moto Deu um problema Aqui onde é que eu encontro Peças e acessórios Para motos Mais baratas De Codó Na região dos cocais Ninguém bate É Cicle Motos Cicle Motos Minha bicicleta Deu um piripá Que eu estou precisando De uma oficina bacana De uma peça legal Original Preço bom Cicle Motos Alô seu Carlos Alberto Um grande abraço Meu irmãozão Você só vai lá Compra Só basta 20 reais Só 20 reais Você já recebe o cupom Se não lhe entregar o cupom Na hora Diga assim Rapaz O Acelio está mandando Entregar o cupom É na hora Eu comprei aqui Eu comprei aqui meus 20 reais Eu já quero um cupom Aí você Bota lá o nome Endereço completo Coloca na nossa urna Dia 23 de dezembro Ah meu amigo Lá tem presente E bom Bicicleta Lavadora Máquina de lavar Rapaz Capacetes Coisa boa Tem nesse dia Dia 23 E você Claro Tem que fazer a sua compra Hoje Quarta-feira Loja Mundo dos Parafusos Cicle Motos Natalzão Premiado Dia 23 de dezembro Corra Agora Faça a sua compra E adquira o seu cupom Agora De segunda a sexta-feira O seu encontro com a informação séria É aqui Programa A conversa É com a Célio Trindade Conectando direto agora com a voz do Mearim Que o Maranhão conhece Ele se chama Antônio Filho Direto De Bacabal Aqui pela 93FM Do meu amigo Júnior Black Cidade linda, maravilhosa Da região do Médio Mearim Onde mora a dona Socorro Aqui na Vila Santa Elisa Ouvinte Gadiva Da Super 93FM Olha O senhor secretário Maurício Martins Esteve essa semana Aqui em Bacabal E falou com o jornalista Antônio Filho Sobre estratégias Para combater a criminalidade No Médio Mearim Os detalhes Quem tem a ele Não vou falar mais nada Eu não sei de nada Mas graças a Deus Tem um amigo que sabe de tudo E ele se chama Antônio Filho O secretário de Segurança Pública Do Maranhão Maurício Martins Esteve em segunda-feira Participando de um evento Da Polícia Militar Aqui em Bacabal Ele foi perguntado Qual a estratégia da segurança Para conter a onda de violência Envolvendo facções Que a cada dia crescem Nas pequenas cidades Aqui no Médio Mearim Primeiro é preciso esclarecer Que a atuação dessas facções Decorre do narcotráfico São pessoas de fora do estado do Maranhão E até mesmo do Brasil Financiando o tráfico de drogas E fomentando a violência em nosso estado Para isso nós já estamos Com 480 policiais Distribuídos em todo o estado do Maranhão Trabalhando de forma preventiva e investigativa E no caso específico aqui da região do Médio Mearim Nós estamos com o nosso serviço de inteligência Trabalhando e brevemente daremos resposta à sociedade Vale ressaltar A noite mesmo Prendemos dois indivíduos Na cidade de Olho d'Água das Cunhãs Com armamento e muita munição Armamento de qualidade São policiais que tem ligação com traficantes do Pará Então nós estamos atuando Tanto preventivamente como investigativo Através das nossas inteligências Para colocarmos fim A atuação dessa quadrilha Aqui na cidade de Olho d'Água das Cunhãs E consequentemente em toda a região do Médio Mearim O secretário também falou A respeito como andam as investigações Para chegar até o mandante Da execução do sargento David Júnior Crime ocorrido no primeiro semestre deste ano Na cidade de Satubinha Disse a polícia militar trabalha de forma qualificada E ela não vai recuar para bandido As nossas polícias são preparadas Para prender o indivíduo E entregá-lo à responsabilidade do poder judiciário Agora se o indivíduo prefere o confronto Os nossos policiais vão dar uma resposta à altura E aí nesse caso alguns indivíduos mal intencionados Os criminosos foram abatidos pela polícia militar Nós continuamos essa mesma investigação Para prendermos todos os elementos dessa quadrilha E para isso nós estamos com o nosso serviço de inteligência E em breve nós chegaremos a prender todos os indivíduos que compõem essa quadrilha De Bacabal, repórter Antônio Filho A voz do médium Biarim que o Maranhão conhece Obrigado Antônio De segunda a sexta-feira O seu encontro com a informação séria é aqui Programa A conversa é com a Célio Trindade Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Programa A conversa é com a Célio Trindade Plantão Policial Agora no seu rádio Direto para a região de Itapecuru Mirim De onde fala ele, Cristiano Dias O bicho está pegando em Itapecuru Mirim também, né Cristiano? Negócio está fácil não, Dom Maranhão Vem ele, Cristiano, Cristiano, Cristiano Dias Um grave acidente foi registrado na noite do último domingo Por volta das 18 horas na BR-22 Próxima entrada da estrada que dá acesso ao povoado Moizinho e Vargem Grande O acidente envolveu um veículo de passeio E uma motocicleta sendo o condutor da moto Identificado como Acebides de Jesus Bezerra Ribeiro De cinquenta e nove anos Segundo informações apuradas pela reportagem O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal Benito Mussolini Onde foi diagnosticado traumatismo crânio cefálico Com exposição de massa encefálica e fratura de base de crânio Infelizmente ele não resistiu e foi ao óbito Antes que pudesse ser encaminhado para São Luís Uma outra informação Uma mulher identificada apenas por Patrícia Foi morta por disparo de arma de fogo No início da noite do último domingo Na rua Eurico Macedo Conhecido popularmente Rabo da Gata No município de Rosário A polícia militar foi até o local E fez a observação pelo menos de três perfurações Provinientes dos tiros causados por arma de pequeno calibre A polícia civil foi acionada E compareceu juntamente com a equipe de serviço funerário Onde fez a remoção do corpo da vítima Que residia na rua 7, quadra 20, casa 22A Vila e Vassaldanha No município de Rosário Com informações de Itapecuru região Cristiano Dias para o programa A conversa com a Célio Trindade A conversa com a Célio Trindade Plantão Policial Agora no seu rádio Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço carinhoso Ao seu Ambrose O seu Ambrose é um ouvinte nosso Do povoado São Benedito do Moisés São Benedito do Moisés é de uma ponta a outra Lá se ouve o programa A conversa com a Célio Trindade Por meio da Super 96,5 A FCFM E ele hoje com sua esposa Há 35 anos mantendo essa tradição Farão aquela famosa reza gente Reza com bolo Reza com muita Muita alegria Sabe aquela confraternização Na região toda Todo mundo vai para essa reza É muito bom Quem me disse que isso vai rolar hoje Em São Benedito do Moisés Foi professora Lúcia Que também é uma ouvinte assídua Aqui do nosso programa A mãe dele quando vem de Canidé Já há 35 anos aproximadamente Esse trabalho Ela faz uma reza Muito bonita Muito Muito bonita mesmo E o senhor Ambrose mandou te convidar Genelso Traz o acério Vê se ele quer vir para cá Meu filho Ele disse que gosta de chocolate Ele é tranquilo Ele fala calmo E aí o recado está dado O convite está feito Tem almoço lá Tem janta E a noite tem a reza Fica bem ali Debaixo dos pés de manga No São Benedito do Moisés Depois do Pardinha Na beira da pista mesmo Vamos estar lá amanhã o dia todo Tá? Eu vou estar a partir do meio dia Que eu já tenho aula Mas o Genelso vai ser É para ajudar não Só para comer Entregou com o Pai Genelso aí Eu também só vou para comer Meu compadre Ambrose Rapaz Chocolate com bolo em reza Ah meu amigo A sério Chega e chora O que é que tu está te sentindo A sério Não é só emoção Deixa eu aqui com meu chocolate Com meu pedaço de bolo Um abraço Seu Ambrose Boa reza Boa comemoração aí Religiosa 35 anos Olha que maravilha Coisa boa Coisa boa Obrigado seu Ambrose Pelo convite Muito honrado Por sua audiência Meu amigo Toda a família Aqui de São Benedito do Moisés Zona Rural de Codó Vou para um pequeno intervalo Daqui a pouquinho Eu volto Com o assunto de Codó Que é a fome na casa Dos garis Volto já Atenção emissoras Para o intervalo A conversa com a Célio Trindade Volta já Bloquearam a internet Amor Pelo amor de Deus Minha senhora Coloca minha internet de volta Segunda-feira Eu juro que pago É porque eu perdi a fatura Aí depois eu fiquei sem dinheiro Como é que envia Se tem internet Não Passe mais por isso Mais uma vez A FlashNet Sai na frente E agora lança O aplicativo da Flash Que com ele Você vai ter acesso A segunda via de fatura A liberação por confiança Que nada mais é Do que a promessa de pagamento Você vai poder também Fazer a abertura de chamada Além de poder também Visualizar o seu plano de internet E aí Falta o que Para você entrar Para melhor Olá Eu sou Leandro de Sai E quero apresentar para você O Hospital São Pedro O mais completo E moderno de Codó Aqui temos a mais completa Equipe médica Com mais de 30 especialidades E a tomografia mais moderna Da região dos cocais Eu sou médico neurocirurgião Eu atuo tanto no atendimento De adultos Crianças Na parte do atendimento Adulto A gente Faz atendimento De diversas patologias Desde dor de cabeça Que é a cefaleia Doença de Parkinson Ou algum outro Trimor São várias patologias Ali que a gente pode Estar realizando o atendimento Na faixa etária adulta Na faixa etária pediátrica A gente já faz atendimento Dos diversos transtornos Do meio de desenvolvimento Que aí inclui Transtorno do espectro autista TDAH Que é hiperatividade Atraso na fala E diversos outros transtornos Ali que podem Ocasionar Algum tipo de atraso No desenvolvimento Da criança A equipe multidisciplinar Ela vai ser essencial Para que a gente consiga Obter ali Um resultado satisfatório E aqui a gente tem Toda a estrutura Tem tomógrafo Exames laboratoriais Eletrocercolograma Exames da parte cardíaca Então a gente tem Toda a estrutura Ali para que a gente Consiga entregar O máximo de qualidade No atendimento Ao paciente Que precisa de algum Que sofre de algum Transtorno ali Do desenvolvimento O Hospital São Pedro Tem um compromisso Em cuidar bem de você Aqui em Codó Estamos na rua Marcos Rodrigues 1818 No bairro São Pedro Todo mundo quer uma chance De faturar uma graninha extra Comprar sua casa própria Trocar de carro Ou fazer aquela viagem inesquecível Só na Brasil Esportes Você concorre a prêmios De até 300 mil reais É isso mesmo 300 mil reais Pra você mudar de vida Brasileirão Campeonatos europeus UFC E muito mais te espera Acredite no seu palpite E aposte com responsabilidade Brasil Esportes Esporte é tudo Você quer sentir Como nunca se sentiu antes E ver o mundo De uma forma Como nunca viu Então venha Para a Ótica HP Aqui temos estilo Qualidade E excelência As melhores marcas Em um só lugar Na Ótica HP Tem um modelo Para cada ocasião Lindos óculos de sol Óculos de grau Armação E lentes de contato Temos ainda Uma sessão exclusiva De óculos femininos E lindos relógios Masculinos e femininos De marcas renomadas Pra nós Você é mais que especial Temos consulta Todas as segundas-feiras A partir das 14 horas Na compra do seu óculos A consulta é grátis Ligue 98203-1840 E agende sua consulta Nós temos As melhores marcas Nós temos As melhores formas De pagamento À vista Ótimos descontos Aceitamos todos os cartões Ou se preferir Temos nosso crediário próprio Ótica HP A melhor para você Praça Ferreira Baima 529 Quando foi que você Chegou à conclusão De que investimento Não funciona? Quando foi que você Deixou de investir Nos seus sonhos E nos seus projetos Com medo de falhar? Qual foi o ponto De partida Para pensar Que o sonho Da casa própria Ou da viagem Tão desejada Eram muito distantes Ou que você Preferiu apostar Em outras formas De investimento Consideradas seguras Mas com altas taxas De juros E muita burocracia A gente não sabe Mas a gente Garante Que o consórcio Canopus É sim Um investimento Seguro e rentável Com parcelas Que cabem Perfeitamente No seu orçamento Mensal Comece já A investir No seu futuro Com agilidade Flexibilidade E muita segurança Afinal Ele não demora Consórcio Canopus Quando a gente Planeja A gente Realiza Olá mulheres Como ginecologista Eu sei da importância De cuidarmos A nossa saúde Para evinir Possíveis doenças E para incentivar Ainda mais Esse cuidado No mês da mulher Estamos oferecendo Um como promocional Impergível Aproveite Essa oportunidade Agende a sua consulta E garanta O seu pacote Completo Vamos juntos Para uma vida Mais saudável E plena Olha estamos aqui Hoje no centro médico Rádio Imagem Codó E estamos com Amarildo Filho Que é o sócio Administrador Do centro médico Rádio Imagem Codó Que se preocupa sempre Né Isso Amarildo Com o atendimento Da população E hoje uma festa Com os pais aqui Com certeza Meio de agosto A gente não poderia Deixar passar em branco Estamos aqui hoje Com o café da manhã Para todos os nossos amigos Clientes e papais Da nossa querida cidade Codó Que já quero aqui Parabenizar Por essa data especial Homens trabalhadores Guerreiros Que sempre busca E educar Correr atrás Do pão de cada dia Para seus filhos E também Estaremos hoje Aqui recebendo A imagem Nossa senhora Nossa mãe rainha Que era aqui Pedir as bênçãos Para todas as famílias Para todas as famílias Nossos clientes Nossos amigos Que passem na frente Por ano todo O mal Danos Proteção E principalmente Saúde Que é a nossa maior riqueza Esse atendimento Humanizado Que o centro médico Cadmai Que existe Devido a você Amigo e cliente Porque sem vocês Nada estaria acontecendo Sempre dedicamos O nosso melhor Para nossos amigos Nossos clientes E também Investindo pesado Na parte de tecnologia Porque hoje O que a gente preza Qualidade Como eu sempre falo Às vezes você Costuma pagar Mais barato Mas não tem Um diagnóstico preciso Realmente Que você precisa Então você Que não conhece O centro médico Cadmai Venha conhecer Que é tudo Para a sua saúde Em um só lugar Para finalizar Nosso bate-papo Com a sua mensagem Para os pais Já passou Mas está valendo Porque tem festa aqui hoje Justamente Quero que mais uma vez Parabenizar todos os pais Da nossa querida cidade Parabenizar também Meu pai Que acho que Muitos sabem Que sofreu um acidente Já 60 dias atrás Está em fase De recuperação em Teresina Dizer que eu lhe amo Certo E conte comigo Porque juntos Somos mais fortes Um grande abraço Na Sonha Variedades O mês de março Está repleto de novidades E preço baixo De verdade Aqui tem de tudo Brinquedos De várias marcas Modelos Cores E estilos Artigos para presentes Uma sessão completa De utensílios domésticos Na loja Sonho do Bebê Roupas e calçados Em geral O seu filho Vai arrasar Na sessão De papelaria Material escolar E de escritório Com preço imbatível Dividimos suas compras Em até 6 vezes Sem juros Nos cartões Está esperando o que? Venha para a Sonia Variedades E economize para valer E não esqueça De acessar O nosso Instagram Arroba Sonia.variedadesoficial E fique por dentro De nossas novidades Sonia Variedades Um verdadeiro mini shopping Sempre com você Rua Afonso Pena Centro Entendemos A sua necessidade Estamos há mais De 20 anos Conectando A população De Codó Timbiras E quilômetro 17 A internet Na Kweb Você faz o seu plano De 50 a 1000 megas E diz como quer pagar Planos que vão atender Desde a sua residência Ao seu negócio Temos o melhor suporte Disponível a você Cliente amigo De segunda a sábado De 7 às 18 horas Entre em contato conosco Agora mesmo Pelo número 0800 099 0202 Ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800 98169 7800 Kweb Quem usa aplaude Kweb O melhor provedor Da região Kweb A sua melhor escolha Pré-vestibular Infinite pré-vestibular Kodó Educação com excelência Para grandes conquistas Avenida Maranhão Número 600 Contato pelo 999 8444 7241 Ou pelo Instagram Arroba Infinite Vestibular Pré-vestibular Pré-vestibular Eu vou querer Basta assinar aqui Ei Eu quero sair Só daqui um ano Paga multa Quem entrega o que promete Não te prende Na Regional Telecom Não tem contrato Fidelidade Nem pegadinhas Confiamos na nossa internet E garantimos a melhor conexão Instalação grátis Roteador Wi-Fi 6 E mensalidade Com 30 dias Regional Telecom Vai de regional Oh ilusão Ainda tem esse monte de multa Para pagar Voltamos a apresentar A conversa é com a Célio Trindade Jornalismo moderno Com o essencial da informação De volta para o nosso segundo bloco Em nome de Lojas Tropical Mania de preços baixos Atenção Você já garantiu Já garantiu A sua participação No Natalzão Premiado Ciclemotos E Mundo dos Parafusos Basta comprar 20 reais Meu amigo Você vai ver que dia 23 Você pode espocar um balão E ter um brinde surpresa Você pode ganhar no sorteio Uma bicicleta nova Um televisor novo Um capacete Aquela Aquela Garrafa térmica Para café Aquela cor de rico Você aperta na cabeça Da bicha Assim Ela Desce aquele café Maravilhoso Gostoso Tem um montão de prêmios Dia 23 Se esperando Então Passa logo Passa hoje Hoje Em uma das lojas Ciclemotos Ou Mundo dos Parafusos Bem aqui na Avenida Santos do Mão Em Codó E garanta sua participação Nesse Natalzão Premiado Se você está em outra cidade Está passando por Codó Está precisando descansar Dá uma passadinha Que é um hotel bacana Que é um hotel Que eu indico Que eu conheço Vá para o Hotel FC As melhores Refeições Da região São feitas No Hotel FC Meu amigo É gostoso demais Ô mulherada Que sabe fazer Um bandeco gostoso Meu amigo É refeição Do jeito que você quiser Meio dia Tem a noite Tem café da manhã Uma piscina Que parece Coisa do paraíso Aqueles apartamentos Cheirosos Todos bem tratados Eu nunca vi Aqui nessa região Nem no interior Do estado Um hotel Tão bem preparado O quanto é Hotel FC Dá uma passadinha Para o Codó Quer descansar bacana Quer Está trabalhando Está de passagem Vai passar alguns dias Na cidade Hotel FC O Maranhão E o Brasil São destaques No programa A conversa É com a Sérgio Trindade Assim como eu prometi No bloco Primeiro Começo agora O segundo Com o drama De quem é Gari E no município De Codó Primeiro Lê esse texto Aqui Bom dia Sérgio Mando essa mensagem Para você Pelo 981907660 Tá Em qualquer lugar Do Maranhão Você pode mandar Seu problema Para cá 981907660 Mando essa mensagem Para você Espero que você olhe Porque está acontecendo Uma coisa Inaceitável Com a empresa Da limpeza Eles fizeram Pagamento Dos carreiros Carreiros Que elas chamam Porque Quando você vai Varrer rua Tem as mulheres Que fazem a varreção E tem os caras Que andam Com o carro atrás Juntando Aqueles montinhos De lixo Que se faz Ao longo da rua Esses são os carreiros Olha o que ela está dizendo Fizeram o pagamento Dos carreiros E não fizeram Das varredeiras E eles não dão Nenhuma explicação A única coisa Que eles dão Como explicação É o tal Do paga hoje Paga amanhã E nisso Já está Com dois meses De pagamento Atrasado Primeiramente A sério Eles bloquearam Nossas contas E seguidamente Estão atrasando O nosso dinheiro Então eu lhe peço Por favor Olhe por essa mensagem E peço Que você divulgue Dois meses As varredeiras Sem receber E também não há explicação Por que Que os carreiros Estão recebendo Que tipo de discriminação É essa? Qual é a motivação Em Codó Isso é Codó Tá gente? Desculpa não ter falado antes Codó Isso é Codó Qual é a motivação De se separar Homem e mulher Por que que carreiros Tem direito Ao seu salário E as mulheres Há dois meses Só recebem a promessa Hoje sim Não deu certo Amanhã sim Aí não dá certo de novo Hoje não Hoje sim Hoje não Dois meses sem dinheiro Para complementar Essa denúncia Uma senhora Tomou a coragem De mandar um áudio Aí eu tomei o cuidado Olha a senhora é Trabalhadora Gari Porque se for Eu não posso divulgar O seu áudio Vai dar problema E aí ela disse Não, não sou Sou amiga Conheço a realidade Das minhas amigas E quero que você Divulgue o áudio Então Está autorizado Portanto Nós vamos ouvir agora A situação De quem é Gari Farredeira de rua Gente Aqui no município De Codó Bom dia Amigo acelio Eu venho aqui Através desse áudio E pedi Até pelo amor de Deus Que você divulgue Esse áudio Porque está acontecendo Uma situação Muito crítica Com nós As farredeiras de rua Nós estamos Com dois meses Que nós não recebemos Dinheiro A gente não tem Mais nada Dentro de casa E nossas crianças Quem tem criança Pequena dentro de casa Estamos sofrendo Porque As crianças Precisa de comer As crianças Precisa Se alimentar E não tem Da onde a gente Tirar mais Porque os comerciantes Não querem mais vender Para nós E dou razão Para eles Porque quem vende Quer receber Então Está numa situação Muito crítica Aqui para nós Então eu estou lhe pedindo Até pelo amor de Deus Que você divulga Esse áudio Porque fizeram O pagamento Do escarreiro De outras pessoas E o nosso Nunca Fizeram O nosso pagamento Então a gente Está passando Pelo maperreio Muito grande Que a gente Tem que pagar As contas da gente A gente tem que Comprar alimento Para dentro de casa E a única coisa Que eles oferecem Para a gente É só o serviço Só o serviço E dinheiro Eles nem falam Então eu estou lhe pedindo Que você divulga Esse áudio Até pelo amor de Deus A senhora É É varredeira Ou não É só parente Se for Não pode divulgar O áudio não Porque senão Eles perseguem Só sou parente Não sou varredeira mesmo Não Sou parente Entendeu É porque Tem uma parenta Que varre também E ela está passando Pela situação terrível E aí a gente Sofre junto também Porque a gente Vê o sofrimento Tanto das pessoas Como das crianças Quem tem criança A gente Fica com pena Também A situação Das varredeiras De Codó É de encher Os olhos De lágrima A situação Das famílias Que dependem Das varredeiras De rua De Codó É de calamidade Porque meus amigos E minhas amigas De todo o estado Do Maranhão Se na minha casa Só entra Um salário mínimo E eu dependo Exclusivamente Daquele salário mínimo E ele não chega Ao final do mês Eu entro Em estado De calamidade O que é estado De calamidade A série É eu não poder Pagar as minhas contas De água De luz De internet É eu não poder Pagar a minha prestação Que eu estou Devento na loja É eu chegar Na quitanda Onde eu consigo Comprar ainda Fiado para terminar O mês E ter que ficar Com a cara Cheia de vergonha Envergonhada De dizer ao comerciante Ô seu Raimundo Ô seu Pedro Mais uma vez Aquele governo Ordinário Não me pagou E eu estou aqui Para pedir ao senhor Que me desculpe Por isso Não foi minha culpa Eu já estou Há dois meses Sem ver a cor Do meu dinheiro Se o Pedro Se o Raimundo Se o Chancho Comerciante Tenha misericórdia Da minha família Me dê Mais um quilo De arroz Fiado Por favor Tenha piedade De mim Porque o governo Ordinário Para o qual Eu trabalho Não tem coração Não me paga Dois meses E muitas delas Não conseguem Conter suas lágrimas Na frente Do comerciante Aquilo É calamidade Humana Aquilo só pode Ser provocado Por alguém Sem coração Que não tem habilidade Nenhuma Não tem tato Algum Não tem empatia Nenhuma Com a família Codoense Com aqueles Que dependem De uma gestão Que prima Pelas vidas Prima Pelas pessoas E é por isso Que eu digo Quem está Nesta condição Foi submetida A ela Pela má gestão Pela falta De conhecimento Pela falta De empatia Pelo servidor Público De Codó Eu sinto também Por vocês Minhas queridas Varredeiras De rua E é por isso Mesmo Que eu vou Ficar aqui Agora Cobrando O que é De direito De vocês Porque quem Trabalhou Foram vocês No mínimo Explicação Do governo Cidade De todos Vocês merecem A sério Às vezes Dizem que já Passou dinheiro E não sei o que Eu Não Quero saber Quem contrata A empresa É o governo Municipal Quem é Responsável Quando a empresa Não corresponde Com suas Obrigações Inclusive Para com Seus funcionários Terceirizados É o governo Quando não Presta o serviço Contratado Com dinheiro Público É o gestor O responsável Todo governo Ruim Sabe disso E é por isso Que a cobrança Aqui é em cima De sua Excelência Para que ele Se volte Para sua Própria Administração E não deixe Pessoas Irem às suas Quitandas Aos comércios De Codó Chorarem Envergonhadas Constrangidas Pedindo desculpas E pedindo Só mais Um quilo De arroz Para que sua Família Não morra De fome Naquele dia Parredeiras Eu estou Com vocês E eu tenho Certeza Que vocês Também estão No grande Time De Codó Cuja Voz Cuja Palavra Cuja frase Mais dita No momento E daqui Para frente É Ninguém Aguenta Mais O governo Cidade De todos Programa A conversa É com Arcelio Trindade A notícia Como fonte Para guiar Para o seu Dia Dia A polícia Federal Com apoio Da coordenação De inteligência E da previdência Social COIMP De flagrou Ontem Pela manhã Operação Fake ID Para o cumprimento De mandados De busca E apreensão E prisão Preventiva Na capital São Luís E em Pinheiro No interior Do estado Com a finalidade De combater Grupo criminoso Especializado Na prática De fraude Em detrimento Do INSS A fraude Consistia Na alteração Indevida Do domicílio Bancário De benefícios Previdenciários E assistenciais Junto ao aplicativo Meu INSS Bem como Juntada De documentos De identidade Falsos Com provante De endereços Falsos Visando Ludibriar A autarquia Previdenciária Federal E por conseguinte Sacar Os valores Depositados Dos benefícios Violados Fraudados Levantamentos Realizados Pelo núcleo Regional De inteligência Da previdência Social Do Maranhão Detectou 415 Protocolos De alterações De cadastro Em benefícios Previdenciários Entre 10 de outubro De 2018 E 16 de fevereiro De 2023 Haja ladrão Meu amigo De acordo Com os cálculos Efetuados Pela coordenação De inteligência Da previdência Social O prejuízo Estimado Com apenas O pagamento De 49 Benefícios Já identificados É de 718 mil reais Ao ano Entretanto Esse valor Pode ser ainda maior Ou pode ser ainda maior Após a análise Dos materiais Apreendidos O nome da operação É uma expressão Inglesa Significando Identidade falsa Em referência Ao modo de atuação Empregado Pelo grupo Criminoso No total 32 policiais Foram mobilizados Para o cumprimento De 7 mandados De busca e apreensão E o mandado De prisão preventiva Nas cidades São Luís E Pinheiro O Maranhão E o Brasil São destaques No programa A conversa É com a sério Trindade Polícia Para quem precisa Polícia Para quem precisa De polícia Programa A conversa É com a sério Trindade Plantão Policial Agora no seu rádio No município de Arari Senhoras e senhores Dois elementos Cuja alma Não merecem Entrar no reino Dos céus No dia 28 De setembro Eles encontraram Na zona rural Do município De Arari Dona Darlene Silva Santos Mulher de 34 anos Trabalhadora Lavradora De Arari E por motivos Ainda desconhecidos Em 28 De setembro Eles Meteram Bala Nessa mulher Bala Bala Ela não resistiu Aos ferimentos Dona Darlene Silva Santos 34 anos E de 28 De setembro Até hoje Primeiro de novembro A polícia De Arari Nunca deu Uma resposta Nem aos amigos De Dona Darlene Que tinha 34 anos Nem aos filhos De Dona Darlene Nem a família Nem a ninguém E aí Segundo o repórter Batista Peixoto Que cobre aquela região Estes mesmos amigos Parentes Resolveram fazer um protesto E você vai saber E você vai saber agora Qual o motivo desse protesto Com Batista Peixoto Familiares Amigos e conhecidos De Darlene Silva Santos De 34 anos Foram às ruas Da cidade De Arari Para protestarem Contra a falta De respostas Por parte Das autoridades Judiciais E cobra justiça A mulher Mãe de dois filhos Portadores De transtorno Do aspecto Autista Foi assassinada A tiros No dia 28 De setembro Na estrada vicinal Que liga Ou que dá acesso Ao povoado Moitas Naquele município Quando dois elementos Abordaram A mãe de família E praticaram Homicídio Desde então Há mais ou menos Há mais de um mês Do crime Ninguém foi preso E os familiares Reclamam Que a polícia civil Não presta Nenhum esclarecimento Quanto ao andamento Das investigações A marcha Terminou Em frente A delegacia De polícia civil Muito obrigado Ao repórter Batista Peixoto Direto da região De Arari Vamos aguardar A população Continua Vigilante Deve voltar A fazer protesto Em Arari Porque pelo amor de Deus A mulher com Autista Certamente Não tinha força Alguma Para enfrentar Esses dois Bandidos Safados Que continuam Até ouvindo Aqui o rádio Ouvindo as reportagens Vendo a polícia Civil Se bater Para tentar Resolver Esse caso De dona Darlene Silva Santos De Arari 34 anos Morta Em 28 De setembro A conversa É com a sério Trindade Atenção Bando de prefeitos Chorões Do Maranhão Mais uma do Lula Aqui para ajudar vocês Se você Governa Um município Ainda aí Que pebamente Fracamente Tem muito prefeito Fraco Nesse Maranhão Gosta muito É de chorar Por dinheiro Está tudo ruim Não sei o que Caiu o FPM Faz nada Para ajudar ninguém O povo Da cidade dele Só chorar mesmo O Lula Está fazendo o seguinte Olha Já foi aprovado Projeto Vai para a sanção Agora do governo Do presidente Você que Governou O município Mora Atenção Você morador De municípios Com até 142 mil Habitantes 142 mil Habitantes O que faz o governo Federal agora Quando O prefeito Paga uma folha De pagamento Ele precisa Passar Até 20% Daquele valor Para o governo Federal O que o governo É uma alíquota De 20% O que o governo Federal vai fazer Agora Até 2027 Essa alíquota Não será Mais de 20 Será de apenas 8% Sobre a folha Do pagamento Foi aprovado Já pelo Senado Passou pela Câmara Vai agora Para a sanção Presidencial Isso vai representar Uma economia De 11 bilhões Por ano Para 4 mil Municípios De acordo Com a estimativa Que não é do Acelio É da Confederação Nacional de Municípios Então Municípios Com até 142 mil Moradores Vai receber Aí Esse Esse benefício Do governo Federal A alíquota Para o regime Geral De previdência Social Era de até 20% Agora vai ser De 8% Até 2027 Quem me dá Os detalhes Disso Direto de Brasília É Fernando Alves Municípios Vão ter desconto Na contribuição Ao regime Geral Da previdência Social Até 2027 A medida A medida vale Para cidades Com menos De 142 mil 632 Habitantes De acordo Com o projeto Aprovado No Senado A alíquota Será reduzida De 20% Para 8% Isso deve Representar Uma economia De 11 bilhões De reais Por ano Para mais De 4 mil Municípios Segundo a estimativa Da Confederação Nacional de Municípios O texto Vai à sanção Presidencial Para o especialista Em orçamento Público César Lima A medida É importante Diante do cenário De queda De arrecadação Vivido pelos municípios Eles não vão mais Recolher No caso Eles vão deixar De recolher Essa parcela De 12% E vão recolher Somente 8% Sobre a folha De pagamento Não, eles recolhem Para a União Porque na verdade Recursos previdenciários Vão para o pagamento Do INSS Aposentadorias Do regime Geral De previdência Que é pago Pela União Pelo governo federal Deixariam de recolher Essa diferença De acordo com um estudo Publicado pela Confederação Nacional Dos municípios 51% deles Estão com as contas No vermelho O prefeito de Amparo Em São Paulo Carlos Alberto Martins Afirma que o município Está nessa lista Ele ressalta A importância Da redução Da contribuição Previdenciária E aponta Outras medidas Que considera Importantes Tudo que puder Ser feito Para poder Desonerar os municípios Principalmente Na questão Do INSS As obrigações Sociais É extremamente Importante Uma ajuda Muito significativa E é importante Para nós Eu acho que O repasse Do FPM Por exemplo Ele é fundamental E também A União Ela tem que parcelar Ela tem que Dar desconto Fazer um refim Das obrigações Que os municípios Têm com a União Dos repasses Que o município Tem que fazer Ainda de acordo Com dados Da confederação A cada R$ 100 Arrecadados Pelos municípios R$ 91 São utilizados Para o pagamento De pessoal E custeio Da máquina Pública Reportagem Fernando Alves Obrigado Fernando Direto De Brasília Vamos para o nosso Segundo intervalo Em nome de Lojas Tropical Mania de Preços Baixos Codote Miras Coroatá Gonçalves Dias Dom Pedro E Pio 12 Atenção Já fez a sua compra De R$ 20 Para garantir A sua participação No Natalzão Premiado Cinco Le Motos Imundo Dos Parafusos Já Muito bem Então chame o seu parente Chame a sua família Chame o seu vizinho Avenida Santos Dumont Loja Mundo Dos Parafusos Cicle Motos Entrou Comprou Apenas R$ 20 Já fica garantido Para 23 de dezembro O Natalzão Que vai ser bom Para você Meu amigo Eu te garanto Se você está passando Por Codó Pela região Dos Cocais Está precisando Dar aquela descansada O melhor hotel Da região É Hotel UFC Em Codó Maranhão Atenção emissoras Hora do intervalo A conversa Com a Célio Trindade Volta já Entendemos A sua necessidade Estamos Há mais de 20 anos Conectando A população De Codó Timbiras E quilômetro 17 A internet Na C-Web Você faz O seu plano De 50 A mil megas E diz Como quer pagar Planos Que vão atender Desde a sua residência Ao seu negócio Temos o melhor suporte Disponível a você Cliente amigo De segunda a sábado De 7 Às 18 Entre em contato Conosco Agora mesmo Pelo número 0800 099 0202 Ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800 CaWeb Quem usa Aplaudi CaWeb O melhor Provedor Da região CaWeb A sua melhor Escolha Pré-vestibular Infinite Codó A sua preparação A sua preparação com excelência Para os principais Vestibulares do Brasil Aulas 100% presenciais Turma exclusiva para medicina Turmas manhã, tarde e noite Temos descontos para alunos Da rede estadual E para a sua nota do Enem O Infinite também prepara você Para concursos públicos Nossa turma de conhecimentos gerais Está com inscrições abertas Não espere o edital sair Se prepare com antecedência Infinite pré-vestibular Codó Educação com excelência Para grandes conquistas Avenida Maranhão Número 600 Contato pelo 999 844 7241 Ou pelo Instagram Arroba Infinite Vestibular Você quer sentir Como nunca se sentiu antes E ver o mundo De uma forma Como nunca viu Então venha Para a ótica HP Aqui temos estilo Qualidade E excelência As melhores marcas Em um só lugar Na ótica HP Tem um modelo para cada ocasião Lindos óculos de sol Óculos de grau Armação E lentes de contato Temos ainda Uma sessão exclusiva De óculos femininos E lindos relógios Masculinos e femininos De marcas renomadas Para nós Você é mais que especial Temos consulta Todas as segundas-feiras A partir das 14 horas Na compra do seu óculos A consulta é grátis Ligue 98203 1840 E agende sua consulta Nós temos As melhores marcas Nós temos As melhores formas De pagamento À vista Ótimos descontos Aceitamos todos os cartões Ou se preferir Temos nosso crediário próprio Ótica HP A melhor para você Praça Ferreira Baima 529 Bloquearam a internet Amor Ou pelo amor de Deus Minha senhora Coloca minha internet de volta Segunda-feira Eu juro que pago É porque eu perdi a fatura Aí depois eu fiquei sem dinheiro Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso Mais uma vez A FlashNet sai na frente E agora lança O aplicativo da Flash Que com ele Você vai ter acesso A segunda via de fatura A liberação por confiança Que nada mais é Do que a promessa de pagamento Você vai poder também Fazer a abertura de chamada Além de poder também Visualizar o seu plano de internet E aí, falta o que Pra você entrar pra melhor? Só vem Olá, eu sou o Leandro de Sá E quero apresentar pra você O Hospital São Pedro O mais completo e moderno de Codó Aqui temos a mais completa Equipe médica Com mais de 30 especialidades E a tomografia mais moderna Da região dos cocais Eu sou médico neurocirurgião Eu atuo tanto no atendimento De adultos, crianças Na parte do atendimento adulto A gente faz atendimento De diversas patologias Desde dor de cabeça Que é a cefaleia Doença de Parkinson Ou algum outro tremor São várias patologias ali Que a gente pode estar realizando O atendimento Na faixa etária adulta Na faixa etária pediátrica A gente já faz atendimento Dos diversos transtornos Do meio de desenvolvimento Que aí inclui transtorno do espectro autista TDAH, que é hiperatividade Atraso na fala E diversos outros transtornos Que podem ocasionar Algum tipo de atraso No desenvolvimento da criança A equipe multidisciplinar Ela vai ser essencial Pra que a gente consiga Obter ali um resultado satisfatório E aqui a gente tem toda a estrutura Tem tomógrafo Exames laboratoriais Eletrocercalograma Exames da parte cardíaca Então a gente tem toda a estrutura Ali pra que a gente consiga Entregar o máximo de qualidade No atendimento ao paciente Que precisa de algum Que sofre de algum transtorno Ali do desenvolvimento O Hospital São Pedro Tem um compromisso Em cuidar bem de você Aqui em Codó Estamos na rua Marcos Rodrigues 1818 No bairro São Pedro Quando foi que você chegou A conclusão De que investimento Não funciona? Quando foi que você Deixou de investir Nos seus sonhos E nos seus projetos Com medo de falhar? Qual foi o ponto De partida Para pensar Que o sonho Da casa própria Ou da viagem Tão desejada Eram muito distantes? Ou que você Preferiu apostar Em outras formas De investimento Consideradas seguras Mas com altas taxas De juros E muita burocracia A gente não sabe Mas a gente garante Que o consórcio Canopus É sim Um investimento seguro E rentável Com parcelas Que cabem Perfeitamente No seu orçamento mensal Comece já A investir No seu futuro Com agilidade Flexibilidade E muita segurança Afinal Ele não demora Consórcio Canopus Quando a gente planeja A gente realiza Promoção Promoção de internet Eu vou querer Basta assinar aqui Ei Eu quero sair Só daqui um ano Paga multa Quem entrega o que promete Não te prende Na Regional Telecom Não tem contrato Fidelidade Nem pegadinhas Confiamos na nossa internet E garantimos a melhor conexão Instalação grátis Roteador Wi-Fi 6 E mensalidade Com 30 dias Regional Telecom Vai de regional Oi ilusão Ainda tem esse monte De multa pra pagar Olá mulheres Como ginecologista Eu sei da importância De cuidarmos Da nossa saúde Prevenir possíveis doenças E para incentivar Ainda mais Esse cuidado No mês da mulher Estamos oferecendo Um como promocional Imperdível Aproveite essa oportunidade Agende a sua consulta E garanta O seu pacote completo Vamos juntas Para uma vida Mais saudável e plena Na Sonha Variedades O mês de março Está repleto de novidades E preço baixo de verdade Aqui tem de tudo Brinquedos de várias marcas Modelos Cores e estilos Artigos para presentes Ou uma sessão completa De utensílios domésticos Na loja Sonho do Bebê Roupas e calçados em geral O seu filho vai arrasar Na sessão de papelaria Material escolar E de escritório Com preço imbatível Dividimos suas compras Em até seis vezes Sem juros nos cartões Tá esperando o que? Venha para a Sonha Variedades E economize para valer E não esqueça de acessar O nosso Instagram Arroba Sonha Ponto Variedades Oficial E fique por dentro De nossas novidades Sonha Variedades Um verdadeiro mini shopping Sempre com você Rua Afonso Pena Centro Olha, estamos aqui hoje No Centro Médico Rádio Imagem Codó E estamos com o Amarildo Filho Que é o sócio Administrador Do Centro Médico Rádio Imagem Codó Que se preocupa sempre Né? Isso é o Amarildo Com o atendimento Da população E hoje é uma festa Para os pais aqui, né? Com certeza, no meio de agosto A gente não poderia deixar Passar em branco, né? Estamos aqui hoje Com o café da manhã Para todos os nossos amigos Crientes e papais Da nossa linda cidade de Codó Que já quero aqui Parabenizar por essa data especial Homens, trabalhadores Guerreiros Que sempre buscam E educar, né? Correr atrás do pão de cada dia Para seus filhos E também estaremos hoje Aqui recebendo A nossa senhora Nossa mãe rainha Que era aqui Pedir as bênçãos Para todas as famílias Nossos clientes Nossos amigos Que passem na frente Aí, curando todo Um mal Dando-nos proteção E principalmente saúde Que é a nossa maior riqueza Esse atendimento humanizado Que o Centro Médico Rádio Imagem Tem com a população E sempre oferecendo Atendimento humano É importante Para o atendimento Para a população? Com certeza Eu sempre falo Que hoje O Centro Médico Rádio Imagem Existe devido a você Amigo e cliente Porque sem vocês Nada estaria acontecendo Sempre dedicamos O nosso melhor Para nossos amigos Nossos clientes E também Investindo pesado Na parte de tecnologia Porque hoje O que a gente preza? Qualidade É como eu sempre falo Às vezes você Você costuma pagar Mais barato Mas não tem Um diagnóstico preciso Realmente Que você precisa Então você Que não conhece O Centro Médico Rádio Imagem Venha conhecer Que é tudo Para a sua saúde Em um só lugar Para finalizar Nosso bate-papo Com a sua mensagem Que nos pais Já passou Mas está valendo Porque tem festa aqui hoje Justamente Quero aqui mais uma vez Parabenizar todos os pais Da nossa querida cidade Parabenizar também Meu pai Que acho que Muitos sabem aí Que sofreu um acidente Já 60 dias atrás Está em fase De recuperação em Teresina Dizer que eu lhe amo Certo? E conte comigo Porque juntos Somos mais fortes Um grande abraço Todo mundo quer uma chance De faturar uma graninha extra Comprar sua casa própria Trocar de carro Ou fazer aquela viagem inesquecível Só na Brasil Esportes Você concorre a prêmios De até 300 mil reais É isso mesmo 300 mil reais Para você mudar de vida Brasileirão Campeonatos europeus UFC E muito mais te espera Acredite no seu palpite E aposte com responsabilidade Brasil Esportes Esporte é tudo Programa A conversa é com a Sérgio Trindade A notícia Como fonte para guiar o seu dia a dia De volta para o nosso terceiro e último bloco Desta quarta-feira É incrível como no Brasil As coisas precisam Ser cobradas o tempo todo Possibilidade de greve Você sabia que ainda tem problema No Brasil todo Por causa daquele anúncio Que foi feito De melhoria de piso nacional Para a enfermagem São Paulo é um exemplo disso No Maranhão existem muitas prefeituras Com dificuldade De entrega daquele valor Tem prefeitura que paga uma parte Depois espera outra parte do dinheiro aparecer Para poder complementar Está uma bagunça só No Maranhão Essa história do piso da enfermagem A gente achava Que iríamos ter por fim Essa discussão Mas não Ela ainda é um problema geral No município de Codó Recordo bem Os profissionais Auxiliares Técnicos Enfermeiros Tiveram que ir para a Câmara Para pressionar Aos vereadores Porque existiam Muitas dúvidas A respeito Do projeto Terminou Que sendo pago A maneira Do próprio governo Que o governo pensou Até hoje Há essa discussão O sindicato Que representa Técnicos E auxiliares De enfermagem Acionou O Ministério Público Em Codó E essa coisa Ainda está andando Você tem noção Da dificuldade Que nossos profissionais Dessa categoria Continuam enfrentando No Brasil O Brasil todo Eu vou trazer agora É a Lívia Azevedo Gente É a Lívia Azevedo Com os detalhes Porque isso Continua em razão Dessa problemática Toda Sendo motivo De discussão Entre os congressistas Entre o governo federal E os municípios Lívia Alguns profissionais Da área de saúde No Brasil Seguem cobrando O repasse Do pagamento Referente ao piso Salarial da enfermagem Após ser aprovado Pelo Congresso Nacional Os trabalhadores Continuam tentando Em alguns estados Tornar o piso Uma realidade Com as reivindicações O assunto Continua na pauta De discussões Entre governo federal Municípios E hospitais privados Em São Paulo Por exemplo Funcionários Da rede privada Reclamam Da falta de pagamento O diretor jurídico Do SIN de Saúde Paulo Gonçalves Informa que problemas Nos registros Indisponibilizaram Os dados Dos funcionários Impedindo o pagamento Em alguns municípios Vários trabalhadores De várias instituições Não receberam Nesse sentido Nós estamos cobrando Primeiramente Das empresas Que forneçam aí A listagem Dos trabalhadores De forma Bem abrangente Que em caminho Para a Secretaria De saúde Do município Para que ela Encaminha O Ministério Da Saúde Corrigindo aí Situações Que tinha aí A questão De duplo emprego Aposentadoria Em nota A rede Mário Gatti De urgência Emergência Hospitalar Que administra Algumas unidades Em Campinas Informou Que enviou Ofício Ao Ministério Da Saúde As empresas E ao sindicato Solicitando O envio Da lista Dos profissionais Elaborada Pelo Ministério Da Saúde Referente A diferença Salarial Para verificar Com as listas Atualizadas Pelas empresas Prestadoras Na opinião Do advogado Especialista Em Direito Do Trabalho Doni Pisco É importante Que todas As partes Envolvidas Encontrem Uma solução O quanto antes Para evitar Qualquer repercussão A respeito Da empregabilidade Ou com relação Ao incremento Dos custos setoriais Que a aplicação Do piso Representa Outros estados Também reclamam De dificuldades No repasse Do piso Da enfermagem No Rio de Janeiro Uma nova paralisação Pode ocorrer Por tempo Indeterminado Segundo notícias Do sindicato Da categoria O Sindespreve RJ Informa Que uma assembleia Ato Foi marcada Para o dia 14 de novembro Para decidir Sobre a retomada Da greve Em São Paulo Trabalhadores De laboratórios Clínicas E hemodiálises Da rede privada Marcaram uma assembleia Para o dia 8 de novembro Para discutir Sobre a possibilidade De greve O encontro Deve ocorrer Na sede E em 18 subsedes Simultaneamente Reportagem Lívia Azevedo Obrigado Lívia Azevedo Direto de Brasília Colaborando nesta Quarta-feira Com o programa A conversa é com a Célio Trindade Que segue agora Abrindo alas Para os melhores Ouvintes do planeta Alô Eduardo Santos Rua Rui Barbosa Codó Bairro Santa Filomena Obrigado Chico do Peixe No Residencial Trisidela Alô Seu Durica No São Miguel Trisidela Obrigado Alô Mácio Mácio Pirá Paralpebas Mácio Palácio Em Paralpebas Ouvindo a gente Ouvindo a gente pelo Rádios Net Obrigadão Mônica 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 e Messi Todos filhos De Dona Rita Estão no Povoado Boa Esperança Professora Rita Essa sabe ensinar É gente boa Alô Luana Rua Santana Bairro São Francisco A mãe dele é Dona Rosilene Aí tem paciência demais com o Luan Meu amigo Povoado Subacaba Zé Garcia Bolacha Gracinha Divan Lassiane Ribafilor Raimundão Naldim Tá todo mundo conectado São eles Os melhores ouvintes do planeta Você está ouvindo A conversa com a Célio Trindade O Maranhão Na rota da notícia Produtos de limpeza da marca econômica A limpeza que você precisa Lojas Tropical Mania de preços baixos E também Supernatalzão Ciclemotos Mundo dos Parafusos Com apenas 20 reais Você garante a sua participação Para 23 23 de dezembro Participar de um sorteio De um montão de prêmios E ainda tem um balão Para você espocar Pá De repente tem uma coisa lá dentro Que você nem imagina O presente Surpresa maravilhoso Corre lá Não perca não Avenida Santos do Mó Ora Deixa eu encerrar o programa de hoje Com o caso aqui do Que está no blog do Domingos Costa Referente ao prefeito De Formosa da Serra Negra A gente está aqui em Formosa da Serra Negra Por meio da Formosa FM Alô Chico Band Meu cumpade Véi Esse é Pedra 90 Obrigado viu Chico Pela reportagem aqui Você que está me ouvindo aqui Pela Formosa FM Olha Está no blog do Domingos Costa Que teve acesso A um áudio Onde o próprio prefeito Sirineu Rodrigues Costa Diz Revela Ele diz mesmo Olha A gente precisa transferir Primeiro os títulos de vocês Depois que a gente transferir A gente conversa Porque depois que eu fizer isso E ele diz Revela no áudio Eu já fiz e deu certo Eu arrumo até Comprovante de residência Se vocês não tiverem Quem tiver tudo bem Pode trazer Quem não tiver Eu arranjo Ele fala também Eu mando o caminhão buscar Fala o nome de um lugar Onde ele já fez esse mesmo Esse mesmo trabalho Vou chamar aqui de trabalho Para não dizer que é outra coisa O prefeito Fazendo Essa transferência de título Para poder garantir Algum serviço Para determinadas comunidades Está aqui no blog Domingos Costa Tem o áudio dele Que a gente também Vai ouvir agora É vocês transferir O cartório eleitoral Truz para a cidade Está aqui Vai ficar aqui É Vai ficar Essa transferência Até o dia 30 de outubro Vocês vêm logo E transfiram Que Zé A gente A gente Marca um dia Para vir muita gente O comprovante de residência Pode deixar aqui Eu me viro Se vocês não tiverem Se tiver tudo bem E marca muita gente A gente O carro vem A gente bota o óleo Tem a D20 aí Que vai O pessoal aí tem O cara de gente aí Tem Zé Amaro Tem isso E se não tiver Eu mando buscar também Não Não é assim não Primeiro tem que transferir Para depois É que eu vou aí Porque nem transferiram Não tem nem vantagem Para a gente ir aí Aí depois de transferir Aí a outra conversa É igual eu fiz ali Na Serra do Cruelho agora Transferir um pessoal Aí esses vinhedos Logo transferir Agora eu fui lá Porque aí a conversa Já é outra Porque já vão Já sei que vão votar em mim Aí a conversa já é outra Esse áudio está no Maranhão todo E agora o trabalho é com O Ministério Público Estadual Porque Pelo que diz aí O próprio prefeito aqui de Formosa Esta não é uma atividade de prefeito Lhe garanto Com todas as letras E todas as certezas Sem quaisquer sombras de dúvida É trabalho do senhor Ministério Público A partir de agora Dá uma olhada neste áudio Dá uma conversada com esse prefeito Para ver o que história é essa aí Sabe, você vem para cá Transfira seu Aí é que eu vou aí Ver o que eu posso fazer por vocês Que todo político necessita de voto Necessita Não se discute isso Agora Alcançar esses votos É preciso trabalhar Dentro das regras Dentro da legislação brasileira Não é o querer do político Não é a forma encontrada por ele Essa forma Tem que estar Legalmente permitida E é por isso Que o Ministério Público Agora vai tomar de conta Do seu prefeito aqui De Formosa da Serra Negra É o que nós da imprensa esperamos Inclusive Todos aqui da rádio Formosa FM Senhoras e senhores Foi um prazer ter estado Mais uma vez com vocês Nesta quarta-feira Vivam Esta quarta-feira Porque nunca mais haverá Uma quarta-feira Primeiro de novembro De dois mil e vinte e três Viva Volta amanhã Atenção emissoras Encerra-se neste momento A rede de transmissão Do programa A conversa é com a série Utilidade Obrigado E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro